Música 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 2 a 1 para a Lecroy, certo? É, é isso. É, mas eu não quero que é. Lecroy é uma zera, mas a minha não está perdido. Porque tudo que foi... Tudo bem, velho. Vamos mandar um vibe, vem. Deixa eu dar um pra cima, tio. Pô, 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 pô. Deixa eu dar um pra cima pra cima, vamos tirar a perada, certo? Mais uma vez um pra cima. É. Ué! 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 Não tem mais o mesmo assim, meu bem também. Não faz o primeiro passo, não tem mais por que voltar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E depois de maior que é banho, não é de fazer de gol. De que vocês querem, Jair? Jair! O, 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 tem caralho, tem caralho, tem caralho, tem caralho, tem caralho, tem caralho. Pô, 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 pô. Então é cróico, sabe o que eu curto? É literatura. É por isso me joguei nessa cultura. Comecei na poesia, mas cê sabe que eu sofria. Depois encontrei o rap e tornei uma heresia. Tipo o John daquele disco, mano. Tô improvisando, inspirando, divertindo. Lembra ali, já tá contando, são as minhas referências. E quando você rila, não demonstra competência. Vai ter que correr bem mais. Não sei se cê é capaz. Vai ter que ter mais leitura. Até tá tirando a paz. Pois isso é hip hop. Pra mim é tipo um ponto. E você é assombração. Cê não me assusta, nem se fuma. Você gosta de literatura. Se não duvide. Só que eu tô inteligente. Mas não, você não bate de frente. Quando eu tô na batalha, sabe. Mano, eu só tô inteligente. Ela quer esperatura sua. Pelo tempo que não peca na sua mente. Pois, ser inteligente. Por isso que você vai perder. Essa batalha será uma gata no final. Porque se matar é clichê. Ela prefere eu comprar aqui a lei. Contra o amado. O flores de genar. Toda gente não é que se tire. Perdão para um alto com alienígena. Entendeu? Por isso que você vai ter que entrar. Você perde na base. Quando eu tô na batalha, não ensinado. Em beat, não se lança na atividade. Quem será ultima de sua paz. Pire de essa improvisada. Mas você não empurra nada. Nos dois rounds. Você mesmo tirou a sua mata. Aí. Pra um salmão e uma salmão e um burragem. Valeu quem gostou das imagens de boa. Então, a Gabriela. Pra um salmão e uma salmão. Di, 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 di. Diferenciadamente. Barulho pra quem gostou das imagens de lecro. Juradas em 3, 2, 1. Lecro é para a próxima fase. Mais aí. Essa aqui. Minha. Obrigado.